Fala galera, boa noite, aqui é o Borga, Movimento Juventudista na área de novo, hoje um programa diferente, nosso Movimento Debate, dois ícones, um do esporte, um do jornalismo esportivo caxiense, muito bem-vindo William. Boa noite, tudo bem Daniel? Boa noite a todos os queridos amigos aí, Manzi, Fernando, Denis e a todos que estão nos assistindo, um prazer estar com vocês aí nessa noite de sexta-feira aí, gurizada. Muito bem-vindo Manzi, nosso artilheiro, saudade demais de ti cara, muito feliz em te ter aí conosco para trocar essa ideia aí, bater um papo aí sobre dois times aí que tu já defendeu, né? Bem-vindo cara. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aí, né? Desde quando o pessoal me convidou lá, o Denis falou do mundo, eu sempre fico muito feliz em participar dessas lives com vocês aí, com todos os juventudes, o pessoal do Sul no geral, né? Boa noite a todos aqui também que estão entrando para conversar com a gente aí, vamos ter um momento de alegria, de contração, de um bate-papo legal e de muita informação também, claro que a gente precisa, né? Prazerzão. Com certeza. Bem-vindo Fer, bem-vindo Denis. Muito obrigado, obrigado. Obrigado ao nosso ídolo, Manzi aí, um dos melhores conhecimentos esportivos de Caxias aí, né? Se não, ou o melhor. É o melhor, com certeza. Obrigado. O William Mota aí, é o ícone do rádio esportivo Caxiense aí. Já que você se pode começar com a informação, então, eu estava aqui, ó, pesquisando aqui. Deu uma coincidência até, né? Deu uma coincidência que eu perdi, eu formatei o meu notebook aqui e eu perdi as minhas fichas técnicas no notebook, né? As fichas dos jogos que eu narrei. E, por sorte, eu sou o cara do caderno, né? Eu tenho tudo escrito no caderno os jogos que eu narrei, né? E essa semana toda eu comecei a passar de novo, jogo por jogo, são mil e cem. Mil e cem fichas de jogos profissionais, né? E aí, só fiz a pesquisa rapidinha que eu botei aqui, Manzi, ó. Botei na pesquisa aqui, Manzi. Então, o primeiro jogo do seu Leonardo Manzi que eu narrei foi Juventude Paranaclube, 2004, Juventude 4, Paranaclube 0, né? E, tu vê, né? Depois tem mais um monte de jogos aqui que eu narrei do Leonardo Manzi em 2004, principalmente, que foi o primeiro ano que eu trabalhei aqui na... Foi o gol que deu o chapéuzinho no goleiro? É, esse foi aquele gol icônico, né? O chapéuzinho no goleiro lá e botou pra dentro, né? Eu tô até procurando a ficha aí. Eu tô até procurando pra falar a ficha bem certinha aqui, né? Porque, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui. Vamos falando aí que eu vou achar. Aqui, ó. Achei. Juventude 4, Paranaclube 0. Foi dia 2 de maio de 2004, no Jacone. Os gols do Juventude Leonardo Manzi, Michel, Thiago Silva e Marcelo. Marcelo de pênalti último, né? Árbitro Márcio Rezende Freitas, auxiliado por Vairanda Silva Rosa e reunido ao Mauri Lopes. O Manzi tomou cartão amarelo, junto com o Marcelo e Michel. Isso era normal. Um gol e um cartão. Um gol e um cartão. Era normal. O Giancarlo do Paraná foi expulso. E o time do Juventude, ó. Eduardo Martini, Thiago depois Naldo. Thiago é o Thiago Silva, né? Que lá no RS de Alvorada era conhecido como Carioca. Eu lembro de transmitir o jogo dele em 2002, lá em Vacarinha. Glória e RS de Alvorada. Os caras chamavam ele de Carioca. Era lateral esquerdo. E ninguém conhecia ele por Thiago e muito menos por Thiago Silva, né? Foi depois que ele adquiriu o nome aí que tá até hoje na seleção. Índio e Neto. A zaga, né? A zaga de respeito, né? Aí tinha Ronildo, acho que era o lateral esquerdo, né? Evandro Camassola, Donizete Amorim. Três volantes. Evandro Camassola, Donizete Amorim. E Marcelo Meia. E aí o ataque Michel e Leonardo Manzi, que depois deu lugar a Paulinho. É isso aí. E se eu não me engano, o Manzi pifou no terceiro gol, né? O que que foi esse terceiro gol? Tem assistência, né? Foi, foi. O Thiago Silva veio pra fazer a tabela. Sai da área um pouquinho ali, fez a tabela de primeira. O Thiago tinha muita força. Tem até hoje muita força, né? Então quando ele tocou a bola, eu já devolvi logo de primeira. Ele chegou de primeira meio que dando um carrinho assim e conseguiu fazer o gol. Quem foi o último que entrou? Quem você falou que entrou aí o Prouto? No teu lugar entrou o Paulinho. Paulinho, não foi? Acho que tinha um Renatinho também que jogava no time. Renatinho jogava também na época, não tinha? As três substituições desse jogo foi o Ronaldo no lugar do Thiago Silva, o Zé Rodolfo no lugar do Donizete Amorim. Zé Rodolfo. Zé Rodolfo, Carvalho. Paulinho no lugar do Manzi. Eu acho que esse Paulinho aqui é aquele... Foi vendido pro Real Madrid? Pro Real Madrid não sei, mas ele foi pra Itália, né? Ele era um cabeludinho. Depois cortava o jogo dele. Fez o sexto gol contra o Corinthians. Isso. Ele fez o sexto gol de cabeça contra o Corinthians mesmo. Cruzamento no segundo pau e ele cabeçou por cima do Rubinho, né? Goleiro do Thiago. Tu vê, né? Vocês têm memória muito melhor do que eu, porque eu lembro vagamente desse jogo, assim, né? Tô olhando aqui a escalação do Paraná. Flávio, Nelinho, Fernando Lombardi, que tava jogando até pouco aí. Adriano e Carlinhos. Cláudio, Axel, Giancarlo e Wesley. Galvão, que era um artilheiro, né? E Choquito, depois Fernando, técnico Paulo Campos. Boas lembranças, né? Boas lembranças. Ah, com certeza, com certeza. Tirando o goleiro, era um baita time, né? Nossa. Depois sou eu e sou corneta, né, caralho? Brincadeira. Bom, o corneta sou eu, tá, Denise. Desculpa aí. O Martini e o Martini, eu não tinha como, se nós tivessem um goleiro melhor. Nós íamos muito mais longe, né, cara? E tu vê que depois no... O Lopes mesmo falou em live outro dia, no outro ano, que o Martini entregou vários jogos. E depois ele foi muito bem no Brasil, né? Ele é ídolo lá no Brasil, né, Lopes? Sim, sim. Todo goleiro é ídolo lá, né, meu? Qualquer goleiro lá. Pelo estilo de jogo, né? Não tem como não ser, né, Vargas? Eu lembro do jogo 2004 ainda, nesse mesmo ano. Que foi Criciúma... Acho que foi 2x0 pro Criciúma com o Juventude. O Juventude tava bem, né? Tava lutando pela liderança e o Criciúma também... Se eu não me engano, o Criciúma era o vice-líder. E o Juventude era o líder, né? O jogo lá em Criciúma. E eu baixei... Foi recuado uma bola pro Martini. Eu baixei a cabeça pra ler o texto comercial, né? Tava narrando o jogo, eu baixei. E o estádio lotado. E quando eu olho pro texto comercial, eu vejo aquele barulho de gol, né? A explosão da torcida do Criciúma, gol, né? Cara, eu olho e a bola tá no fundo da rede, assim. Mas, cara, a bola tava na mão do Martini. O que que eu não vi, né? Aí eu chamei o repórter. Aí ele contou, né? Sei lá, o Martini foi sair jogando e entregou no pé do cara. E gol do Criciúma, né? Mas ainda foi pior contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo. Sim, ele tomou o gol do meio-campo, né? É que devem ver. Não foi do Santos que ele tomou o gol do meio-campo. Ele saiu e o Ricardinho botou o Criciúma. Contra o São Paulo, o cara recuou pra ele. Ele furou, aí o Aloysio Chulapa completou sem goleiro, né? E contra o Santos, ele tomou do meio da rua, né? Do Santos, ele tomou do meio da rua ali no Jacone, né? Que eu me lembro. Do Ricardinho, é. Do Ricardinho, isso aí. Na verdade, eu acho que foi um lançamento pro atacante do Santos. Ele saiu, né? Ele conseguiu tirar a bola do atacante meio que fora da área pra não fazer falta ali, nem pena. O Ricardinho pegou a sobra. Esse do São Paulo, se eu não me engano, eu tinha acabado de sair do jogo, né? Já tava um a um, aquela coisa assim. Ele entra no Iguatemi, falecido Iguatemi, o Guademi filho lá. Mas louco, louco, louco. Bate, nem que conta. E eu, o que foi, cara? Pô, tomamos dois gols ali que não é possível. Falei, como dois gols, o time tava comandando o jogo de boa. Ah, nosso goleiro lá foi pegar a bola e já pegou. Só que o problema, depois eu vi o gol, velho. Quando o Martini, a primeira, não sei se é o primeiro ou o segundo gol que ele pega, ele já pega e já olhando pra lá, virando a cara. Quer dizer, ele não pegou nem na bola primeiro. Sem pegar na bola, ele já virou a cara. Mas era o estilo dele jogar, desde ele. Ali foi uma fatalidade pra ele. Mas ele tinha essa segurança de pegar a bola já pra repor o jogo. E quando ele pegou, ela caiu. Quem foi que fez aquele gol de carrinho ali? Foi o Luiz Fabiano? Não, né? O Aluiz... Não, não foi o... Foi essa, não? Ou o Tardelli, né? Foi o Tardelli, isso. Exatamente. Quando ela quicou, o Tardelli deu um carrinho ali e ganhou dele e fez o gol. Exatamente. Eu tô com sorte que hoje, como eu tô com as fichas aqui que eu tô recuperando, eu encontrei aqui a Juventude 1, São Paulo 2. É uma quarta-feira, 28 de julho de 2004. O Zé Rodolfo fez 1x0, 3 minutos no primeiro tempo. E aí Diego Tardelli aos 21 e o Velber aos 35, a virada. O técnico do São Paulo era o Kuka, do Juventude e do Vort. E nesse jogo, o Juventude era líder, né? Era líder do campeonato. E o São Paulo era o vice-líder. Aí com a vitória, o São Paulo passou o Juventude. Outra passou o Juventude. Eu me lembro, Mota, eu me lembro desse jogo porque era dia do meu aniversário, cara. Esse jogo. Eu vi aqui, baita presente. Baita apresentão, cara. Baita presente. Por isso que eu amo o Martinho. Por isso que eu amo o Martinho. Eu lembro que... E agora, só fazendo uma observação. Se a gente olhar pra essa escalação desse time, que seleção a gente tinha, né, cara? Olha as áreas que a gente tinha. Olha o ataque, cara. Cara, não tinha um jogador nesse time que a gente dissesse assim, esse é meia boca. Mas tem que ser justo também, viu, Fernando? Quando foi montado esse time, ninguém falava, né? Não, 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 não. Porque, por exemplo, o Naldo e o Thiago foram buscados na base do RS, né? Ninguém conhecia os casos. Ninguém conhecia os casos. É, e eu lembro dos caras dizerem, mas, meu Deus, vão fazer um time com um monte de guri do RS? Eles estão loucos. Trouxeram dois zagueiros do RS. O Dante não jogava nesse time também? O Dante não era em 2012, 2003 também? Vem antes, o Dante veio antes. O Dante, se eu não me engano, ele é do 2003. Não, do 2000, é, 2002. Eu lembro de um fato com o Dante. Muito meu amigo, muito meu amigo, gosta demais do Dante. Dei muita orientação pra ele quando entrar no Juventude. Ele, Naldo, o próprio Thiago Silva. E o Dante teve um jogo, eu ouvi, né? Eu não tenho certeza. Realmente, isso aí aconteceu. Mas teve um jogo onde o Dante foi muito, mas muito mal na partida. Onde chegaram, acho que no Ricardo Bomes, ele era o nosso 10. Não sei se vocês lembram. A partida que o Dante jogava, ele era o nosso 10. Ele era o meio de ligação nosso. Ele foi muito mal nessa partida. E ali, saindo do Jacone ali, os caras chegavam no Ricardo e falavam, olha, se ele não sair, sai você. Alguns torcedores ali já deram aquela... É, o negócio foi muito sério mesmo. Tanto é que o Dante, nesse jogo, ele saiu no intervalo. E o Ricardo Bomes, claro, com aquela experiência dele, tranquilidade, com certeza, recuou o Dante pra zaga. O Dante era um meio de ligação quando ele chegou no Juventude. E aí recuou o Dante, começou já a pegar uma experiência ali com o pessoal, com o próprio Índio, Naldo, aquele pessoal. Ele foi pegando aquela cancha e, graças a Deus, né? Tem que agradecer a primeira torcida aqui, né? Que deu aquela forçada pra ele sair da posição. Foi com essa posição que ele realmente conseguiu chegar onde ele chegou no futebol brasileiro mundial, né? Tagueiro. Eu me lembro, né? Eu me lembro, assim, como se fosse hoje isso aí. Muito. Mas os caras pegaram o pé dele total. Me lembro disso aí. E era bem novo, né, Manzi? Bem novo. Bem novo, me lembro. Ele era o gurisão, né? Ele era da mesma idade do Thiago e do Naldo, né? Ele era o gurisão, né? A mesma safra ali, a mesma safra ali, rapaziada. É, o Dante acho que é um pouquinho mais velho, né? Porque ele jogava em 2002, os guris do RS vieram em 2004, né? É, mas se ele for, é um ano ou dois de diferença. Não muito mais que isso na moto. Sim, é pouco, é pouco. Agora, esse time de 2004, do Juventude, como ganhava jogo fora de casa, né? Eu não lembro exatamente, mas talvez tenha encarreirado umas cinco vitórias seguidas fora. Eu lembro que a gente saía pra viajar, sabia que o Juventude ia ganhar. Lembro que ganhou do Goiás, no Serra Dourada. Ganhou do Paysandu, que era difícil jogar lá no Mangueirão, lá, né? O golaço do Anizete Amorim, lá do meio do campo. O Anizete Amorim. Deu uma bomba de fora da área, fez um golaço. E mais, tem mais vitórias. Ganhou do Inter, ganhou do Inter no Beira-Rio, 2x1. Esse jogo eu narrei também. Um domingo de tarde, lotado, o Beira-Rio devia ter, sei lá, 35, 40 mil pessoas. O Juventude ganhou 2x1 do Inter, de virada. Ganhou do Grêmio, né? Goleou o Grêmio, goleou o Grêmio no Olímpico, acho que 4x2. Foi no 4x2, se eu não me engano. 4x2, né? Cara, o Juventude ganhava muito. Ganhou do Paraná, lá no Pinheirão, que eu me lembro também. Do Atlético Paranense não ganhou também? Acho que ganhou, né? Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro, sinceramente não me lembro. Mas assim, ganhou muito jogo fora, cara. E dos jogos que eu fui pra narrar, assim, eu acho que ganhou todos. Acho que o Juventude voltou, eu voltei com todas as vitórias pro Juventude nesse ano aí. Bom, tanto que é que na época a Libertadores só ia os 4 mesmo, né? Era só os 4. Porque o Juventude meio que larga no fim ali. Porque se tu lembrar do jogo contra o Paysandu, que foi o último, ou penúltimo aqui, jogou uma meninada, jogou o Fagner, que tava subindo da base e tal. Porque meio que desanimou pelo fato de não ser mais campeão, sabe? O Juventude termina em sétimo, né? Mas se fosse hoje, o Juventude ia se manter motivado até o fim e ia chegar em terceiro, quarto, com certeza. Porque ali a reta final... Ô, Mota, mentira, dá só, você tá falando de 2004 ou 2002? Não, esse é 2004. Eu tô falando de 2004. É, porque em 2002 teve um mata-mata daí, né? Isso. E a gente caiu pro Grêmio, né? 1x0 com o gol do César aqui no Jacone, né? É, em 2002 o Juventude classificou em quarto, né? Em quarto. Classificava a oito, né? Isso aí. Pegamos o Grêmio que entrou em oitavo, né? Não, o Grêmio era o quinto. Em quinto, desculpa, quinto, quinto. Isso aí. É, ainda era aquela competição de... Classificava oito e fazia um mata-mata depois, né? Aí, em 2003, começam os pontos corridos, que o Juventude foi bem também, porque em 2003, com o Plain, o Juventude ganhou do... Foi o único que ganhou do Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro fez 100 pontos, né? Nunca ninguém mais vai fazer 100 pontos. O Eber fez o gol naquele jogo, né? Foi o Eber que fez o gol naquele jogo, né? Eu lembro quem fez o gol. O Juventude ganhou lá, 1x0. Ou 2x1. Mas ganhou. Era 24 times aquele ano, né? Em 2003, primeiro ano. Eu acho que foi 2x1. Em 2004, acho que era 24 também, porque eu lembro que era tipo 46 jogos, assim, né? Era uma loucura, né? Era muito jogo, né? Imagina 46 jogos, cara. Que loucura que era. E o Gauchão era bem maior também, né? O Gauchão não terminava nunca. Até o meio do ano. Se eu não estou enganado, o jogo do Cruzeiro foi 2x1, foi de virada. O primeiro gol foi do Donizete Amorinho. O segundo foi do Eber, se eu não estou enganado, tá? Mas eu acho que o Donizete é 2004. Eu vou pesquisar aqui. Vamos ver. Vamos ver, Juventude. Eu lembro que 2003, por exemplo, desculpa. Assim, 2003, eu lembro que eu voltei do Gama. Eu saí do Juventude no começo do ano. E praticamente ali no segundo turno, eu voltei. Foi quando a gente pegou aquela fase ali de 3x1 no Corinthians. O 4x0 no Atlético Paranaense. O time, na verdade, estava realmente mal das penas na tabela. Mas aí, com o Plain assumir o time ali, deu uma melhorada. A gente pegou uma fase muito boa depois ali. Uma sequência boa de jogos e vitórias. Eu lembro que o jogo, não, o time de 2004 com o Ricardo Gomes, né? Ele ganhava muito o jogo fora de casa pelo estilo de jogo que o Ricardo Gomes propunha nas partidas fora, né? Ganhou muito mais fora de casa do que no próprio Giacone. O Juventude do Ricardo Gomes é 2002, né? 2002. 2003 é o Plain. 2003 é o Plain. 2004 é o Ivo Vortman. O Plain começa. Começa 2004. 2004, porque eu lembro que na Copa do Brasil ainda era o Plain lá. Por exemplo, o Juventude eliminou o Berlândia, né? 3x0. Eu estava nesse jogo. Ainda era o Plain. Eu sei porque era uma época que a imprensa vivia muito mais próxima dos clubes, né? Hoje, os clubes não deixam nem a imprensa se hospedar no mesmo hotel, né? Naquela época, a gente não só ficava no mesmo hotel, como a gente tomava café com o clube. E almoçava e jantava com o clube, né? Hoje em dia, eles não deixam a gente nem conversar praticamente com os treinadores, né? Não tem. Ah, tem isso agora também? Tem. Não pode ir no treino, né, Manci? Não, não pode ir no treino. Eu, quando eu compro o voo para a Esporte Serra, a primeira coisa é perguntar qual é o voo do Juventude, porque a gente pega outro, né? Para evitar, porque eles não gostam, eles ficam muito incomodados, né? E o hotel também, a gente sempre fica num outro hotel para não haver mais... É uma pena, né? Eu acho isso ridículo, né? Eu acho ridículo, porque o mais legal que tinha era tu ter esse contato, né? Eu lembro, por exemplo, eu lembro, Manzi, assim, ó... Uma vez a gente transmitiu o jogo do Caxias contra o Remo, lá em Belém, né? Foi a melhor atuação para mim do Mano Menezes como treinador. Porque estava lotado o estádio do Remo, lá, o Paenão, e o Caxias ia levar uma goleada, assim, né? Começou uma pressão e o Mano mandava os caras cair no chão. E no que ele mandava ele cair, ele chamava os caras e ele começou a arrumar o time, né? E deu zero a zero, ele conseguiu equilibrar aquela pressão. E de noite, a gente jantou com a delegação e o Mano veio conversar com a gente, cara. Vem conversar com a gente. E aí ele disse, ele explicou o que ele fez para que o time melhorasse. E aí foi explicando. Não, daí ele disse, os caras vieram do jeito que eu não imaginava, né? Eu estudei eles de um jeito, a nossa marcação estava toda errada, eu montei meu time para marcar de um jeito, fez o outro. E aí eu fui arrumando aqui e tal. Então a gente tinha esse tipo de explicação, tática, nós. na mesma noite do jogo que foi a tarde. Hoje em dia, sabe quando que o treinador vai te falar sobre tática? Jamais. Nem toco no assunto, colega. Não toco, não falo. Hein, William? Só te interrompendo aí. É característica do co-irmão, cai-cai. Ah, mas é do jogo, né? É do jogo, às vezes o cara tem que fazer, né? Aliás, esses dias... O irmão, você pode vir Mano Menezes, Tite, eles caem sempre, cara. Esses dias eu fiquei muito bravo, cara. Sabe que eu seco o chavante, né? Eu não gosto do Brasil de Pelotas. Eu também. Não é só tu, viu? Não é só todo mundo. É todo mundo. Eu fui maltratado algumas vezes lá, né? Quando eu fui lá, transmiti os jogos dos times de Caxias, a gente foi meio maltratado lá. Então eu torço contra, eu gosto que o Brasil perca, eu dou uma secadinha neles. Aí esses dias o Operário virou o jogo contra o Brasil, né? Virou para 2x1, estava perdendo. E o comentarista lá do Sport TV começou a criticar muito o time do Operário que estava fazendo cera, né? Ele disse que isso é uma vergonha para o futebol brasileiro, porque na Europa eles não fazem isso, né? Cara, eu pensando, cara, os caras têm que ganhar o jogo. O time do Operário não é um Brastemp, conseguiu virar o jogo, sabe? Como é que eles não vão fazer cera? É óbvio que tem que fazer cera, cara. Tem que fazer sim, tem que parar o jogo. Tu tem que ganhar o jogo, azar, cara. Porque se tu estivesse perdendo, o Chavante ia fazer cera. Isso aí é do jogo, né? Mas eles estavam fazendo antes, William. Eles estavam fazendo antes, né? Estava rolando a cera antes. Não adianta, né? E virou rapidinho, né? Não, o futebol assim da gentileza. Não, vem cá, pode vir aqui, faz gol aqui, me empata o jogo, né? Pode empatar, porque eu sou politicamente correto. Para, rapaz, tem que ganhar dos caras, tem que ganhar deles, né? Legal, legal. Muito bom, né? É. Tu não fazia uma serinha, né? Ah, tá me doendo? Aqui não tá doendo nada, é só pra parar o jogo. Às vezes tem que fazer nada. Não, eu vou sempre ser sincero, cara. Eu não gostava muito dessa atitude, não. Não gostava. Claro, eu respeitava todo mundo, porque eu odiava quem fazia isso, cara. Já peguei. Nós fomos jogar uma vez contra 2001, né? O time do Juventude ali disputando, no final do campeonato, disputando para permanecer no campeonato, né? Na primeira divisão. E nós jogando contra o Gama, cara. Nossa. Jogou um jogo ali, 1x0 pro Gama, e nós naquela correria. E aí o Deda, que depois, claro, a gente trabalhou junto no Gama em 2003. Cara, eu vi que não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido nada na jogada. Ele dividiu. E o Deda é aquele... Canela mesmo de quero-quero. Mas o cara era duro, velho. Aquelas canelas de quero-quero mesmo, mas duro. E ele caiu. E eu fui pra cima. Eu falei, pô, Deda, você tá de sacanagem, cara. Do jeito que ele caiu, gente, sem brincadeira. Parecia que ele tava dando epilepsia. Eu falei, cara, você tomou uma pancada de tonozeiro e tá dando epilepsia, pô. Calma aí, cara. Ajuda nós e levanta. Não foi nada, cara. Ele segura aí, negrão. A gente precisa ter essa vitória aqui. Caramba, levanta logo. Nossa, o cara falou, não dá. Aí, cara, graças a Deus, depois, se eu não me engano, foi o Marcosena fez o... Marcosena. Ranieri fez um a um. E o Marcosena fez dois a um. A gente conseguiu ali se livrar daquela zona confortável ali do rebaixamento. Mas, cara... Eu ia falar... É ruim, cara. Não é legal, cara. Foi. O cara que fazia muito... Que faz muito. Que é especialista em se fazer cera. Principalmente quando jogava no Xavão. A gente tinha um ex-companheiro teu. que eu até ia falar dele, né? Quando a gente estava falando do Eduardo Martini. Porque o reserva do Eduardo Martini era o Marcelo Piton. Piton. Só que o único jogo que o Piton jogou foi uma das poucas derrotas até que o Juventude teve fora em 2004. E foi uma goleada para o São Paulo. Eu acho que foi 5x2 ou 4x1. Foi uma goleada. Foi a única partida do Piton. Aí os caras... Não, não. Esse goleiro aí, ó. Ele chama gol. E ele nem falhou nos gols, né? Mas, cara, o jogo que ele jogou foi a única derrota e ainda foi uma goleada. Então, foi a única partida do Piton. E o Piton é especialista em fazer cera. Ele gosta do acerto. Cara, cara. Eu estava falando uma vez com os caras. Assim, que a gente já sabe como é que é o futebol, né? Só que existe aquela cera que tem cera que irrita também os caras. Entendeu? Se você chega e chuta uma bola para longe para ganhar tempo, para recompor. Ainda vai. Mas essa de forjar que tomou uma pancada que está machucado realmente. Agora há pouco eu fiquei sabendo de um pessoal aí. Não sei se vocês podem confirmar essa informação. Essas que o goleiro cai, já joga a mão no rosto. Igual eu falei agora há pouco da lesão do dedo. O dedo tomou uma pancada no tornozelo. Como ele caiu realmente, pessoal. Parecia que ele estava tendo epilepsia. Babando. E eu falei, cara, chama o Samu, pessoal. E assim, os caras colocam a mão no rosto, mas tomou uma pancada tomou uma pancada na perna. Aconteceu, vocês claram, o Michel, o nosso querido Michel, o dente de javali, dente de sabre, porque ele tem um dente a mais aqui, o Michel. O dente de javali é o dente de sábado. E teve um treino na juventude, o Michel trombou de cabeça com o marcão, o antigo zagueiro. Não era o volante, não. Um zagueiro, um grandão. Sim. Trombou, assim, o marcão muito alto, bateu a cabeça com cabeça. O Michel caiu, ficou livre, um minuto, mais ou menos, sendo atendido pelo doutor, massagista o massa. Quando ele levanta, ele levanta com o gelo na cabeça e mancando. Não, Michel, define aí, onde é que machucou? Porque você bateu a cabeça, foi batu a cabeça. Você tá mancando, ele, ah, é, cara, foi esquecido que teve sua cabeça mesmo que machucou. Então, o cara tá acostumado a fazer cera e nem pra ver se machucou. Aí não dá. Eu falei, cara, você tá machucado na cabeça, mancando pra quê? Ele nem se tocou. Então, às vezes, o cara tem esse costume mesmo. Vira mania, vira mania do cara mesmo fazer cera. E chega a ser chato. O Dênis tá calado, o Dênis tá falando o Dênis, só tá no escudo. Não vai falar alguma coisa não, irmão? Tô cuidando aqui, mas eu achei de recado aqui, mas aqui, o Romário pede pra mandar um abraço pra ele, o Romarinho aqui do Ju. Romário, Romário, claro. O Gordinho do Ju aqui falou que o Dante é de 83, o Thiago Silva de 84. Ele mandou um abraço aí pro Manz e pro Mota. Nosso candidato a vereador, não é, Jorge? É. O Gordinho do Ju é meu companheiro de ônibus lá de Santa Lúcia, nós pegávamos o mesmo ônibus pra ir pra casa e o Gordinho do Ju eu não sei, eu tenho um ímã, eu tenho um ímã que atrai ele, porque não tem uma vez que eu não tô na rua que eu não encontro ele. Ele sai de algum lugar e assim não encontra. Ó, o Anderson Vivan aqui, boa noite, cruizada. Manz, até hoje o Grêmio reza a missa, não pode jogar na semifinal aquela vez. É, e aquele, olha, eu vou te falar, cara, aquele jogo lá, assim, claro, eu sempre respeitei, né, não só atitude de treinador, decisão de treinador, como respeitava também o meu companheiro que tava lá naquela posição. E naquela semana eu tava realmente lesionado, mas assim, quando foi chegando ali perto do jogo nos últimos dois dias antes, assim, o Ricardo Gomes chegou pra mim e perguntou, né, falou, ei, mano, como é que tá? Falei, professor, nem que seja faltando três minutos pra aquela bola na área, aquela bola decisiva, deixou pelo menos o banco, né, ele falou, você tá 100%? Eu falei, não tô 100%, mas eu sei que se eu ficar lá na área, se jogar uma bola lá, nem que eu seja com a perna quebrada, eu dou um carrinho na bola, eu dou o que for, eu coloco essa bola pra dentro. Ele falou, não, dessa vez, então, você não vai não. Assim, não fiquei chateado com ele, né, fiquei triste pela situação, que eu realmente, eu sabia que era um jogo perigoso pro Juventus, um jogo assim, daquele jogo de meio a zero, o Grêmio, o Grêmio, na verdade, não tinha time pra dar goleada na gente em casa, era realmente, 2002 era muito bom, eu esperava realmente estar pelo menos no banco, e naquele jogo nem no banco eu pude ir, eu senti muito, porque lá naquibancar, naquibancar não, lá na tribuna, eu fui embora, eu não vi o gol do Grêmio, pra você ter uma ideia, tanto que eu tava nervoso, e fui embora pra casa, falei, cara, eu não consigo ficar aqui vendo esse jogo, quando vocês jogam futebol, sabe, você tá ali no banco de reserva, você tem aquela esperança de entrar, mas cara, lá de cima, não teve como, eu falei, eu vou pra casa, e aí, eu morava ali na, na Bento Gonçalves ali, dava prazer até pra ouvir o grito da torcida, né, então, quando eu ouvi aquele grito, que não era aquele grito muito alto, falei, cara, gol do Grêmio, só pode, aí no outro dia, só fui ler o jornal, e assim, cara, faltava, mas enfim, eu lamento mesmo, eu lamento de coração, eu queria realmente estar mentindo esse dia, e o Juventude merecia ir mais longe daquele campeonato, merecia ele, aquele futebol que apresentou durante todo o campeonato, né, a gente tinha tudo pra ser campeão, né, aquele ano? Tudo, cara, o time era muito bom, era só bom, assim, em termos, taticamente falando, mas o time tinha, era unido, né, o time era muito amigo, a gente dava a vida um pelo outro ali, realmente, a gente cobrava daquela rapaziada, aquela molecada que tava subindo ali, ele já tinha, já tava há algum tempo no próximo ano, mas ele tava, igual o próprio Marcelo Costa, o Rafael, né, a rapaziada, eles entenderam a mensagem, você tem uma ideia, o Ricardo Gomes, na apresentação dele, aquele jeitão dele, tranquilão de falar, ele falou ali, muito feliz por estar no Juventude, eu conheço o clube, assim, sentado, vai jogar quem me entender, vamos pro treino, cara, foi a palestra dele, cara, ele falou três minutos com a gente ali, no final da frase, falou assim, vai jogar quem me entender, cara, todo mundo entendeu a mensagem ali, pô, a gente vai ter que trabalhar, cara, o cara muito inteligente, preparar, arrumou o time certinho, né, eu lembro de uma história, posso contar pra vocês essa história aqui, aquela maioria já conhece, se eu não me engano, preparando pro campeonato, nós jogamos contra o Grêmio no Amistoso, na quarta-feira, e o Ricardo implantou aquele 3-6-1, o time com três zagueiros, ali, seis, no meio de campo e mais um na frente, e o Michel, o Michel foi utilizado na ala, na ala esquerda naquele jogo, o jogo foi na quarta no Amistoso, então sei que no jogo de estrear no Brasileiro, nós estamos lá na palestra, no Samuara, estamos lá na palestra, tudo vai, tudo bem, quando o Ricardo olhou para o Michel, falou assim, Michel, olha aqui, você vai jogar naquela mesma função de quarta-feira, certo, assim, aí o Michel parou assim, olhou para ele assim, ficou segurando mais ou menos, sem brincadeira pessoal, uns 10 segundos assim, com o olho assim, vidrado, o Ricardo falou assim, o professor não lembra dessa função, e não, cara, ninguém aguentou no vestiário lá, cara, você jogou há quatro dias essa função, você não sabe mais qual a função que você fez no jogo, cara, ele não lembrava mais, acabou a palestra, cara, eu falei, como é que pode o cara, eu falei, Michel, você é muito burro, cara, você jogou há quatro dias dessa posição, como é que você pode, eu não lembro, pô, o cara não lembra da posição que jogou, cara, então foi assim, e ele implantou esse sistema para a gente, quando ele entendeu ali, os caras, pô, a molecada voava, cara, o time de 2002, realmente, assim, eu na minha história dos 22 anos de futebol, de 2002, realmente foi um dos poucos que eu joguei realmente show de bola, a rapaziada realmente deu uma resposta muito, muito legal para a torcida e para o futebol brasileiro também. Era a época dos 352, começou a aparecer o 352 no Brasil, né, os caras meio que importaram o 352, eles falam muito do 352 do Tite no Grêmio, mas o Juventude foi precursor no 352, né, cara, tanto no 2002 que o Felipe Alvim começou a abrir mão de ser lateral e atacava pela esquerda, né, quanto no de 2004, que ele fazia o Indio Naldo na sobra e o Thiago Silva, e o Thiago Silva também conseguia sair pela esquerda, enquanto tu vê, ele estava lá na linha de fundo dos caras fazendo cruzamento, então, cara, foi bem revolucionário, e te digo mais, eu sou muito de respeitar as tradições, cara, e queira ou não, isso aí faz diferença, o Juventude até hoje vive no Alfredo Jacone, né, aliás, viu, Manzi, Borga, Fernando, sabe que agora tem o Twitter ali, a gente troca ideia com a gurizada do centro do país, né, tem muito jornalista novo, recém-formado, que eles diziam assim, ó, pra mim, olha, o Juventude vai ser rebaixado na quinta rodada, não vai ganhar de ninguém, porque vocês vão fazer zero ponto, não sei o que, né, e aí eu dizia pros guris, meu querido, tu já viu o Juventude jogar no Alfredo Jacone, mas cara, para rapaz, tu é velho, não existe mais isso aí de fator local, acabou no futebol, hoje em dia é jogo posicional, hoje em dia não existe mais fator local, e eu disse, então tá, então vamos esperar, vamos ver, aí o Juventude perdeu pro Atlético Paranaense e pro Palmeiras, os caras deitaram em mim, né, e aí, vai dizer ainda que tem fator local, não sei o que, aí depois, ganha do esporte, ganha do Flamengo, ganha do Grêmio, aí eles querem me dizer que não, não tem nada a ver com o Alfredo Jacone, poxa, é óbvio que o Juventude vive do Alfredo Jacone, né, gente, é óbvio, sempre foi assim, tá, mas tem outra coisa que eu quero trazer aqui ao debate, o Juventude sempre deu certo, com três, cinco tores, sabe, eu acho que se eu fosse treinador de Juventude, eu ia até pensar, de repente, em contar isso por respeito às tradições do clube, cara, é um esquema que se encaixa bem quando tu não tem lá, sabe, uma virtuose técnica, eu não tenho o time do Flamengo hoje, fica legal se tu treinar bem direitinho, três, cinco, dois, tu lembra, né, Manzi, o que jogava o falecido de um Carlos, lateral direito, naquele time de 2004, como ala, né, o próprio Zé Rodolfo, como se destacou, o Zé Rodolfo depois ficou rico aí no futebol, né, apareceu ali na ala esquerda, facilita para os alas, eu acho que destaca os zagueiros, destaca, o Thiago Silva saiu daqui para o outro mundo, o Ronaldo, o Índio saiu daqui, foi para o Palmeiras e depois foi para o Inter, claro que eles são bons, eles são ótimos, mas o esquema ajudou todo mundo, todo mundo, tanto em 2002 como em 2004, aqueles 3-5-2 do Ricardo Gomes e o do Ivo, funcionaram muito bem, cara, era bonito de ver o Juventude jogar, muito bonito. Eu concordo, porque assim, olha, eu sempre fui um jogador de área, né, então assim, eu não saía da área, eu não era aquele cara que voltava ali no meio de campo para pegar uma bola e para cima da zaga, então eu precisava muito dessas bolas, ou a bola iniciada pelo meio ali, ou a bola vindo das laterais, então quando você joga com 3-5-2-3, você quer usá-la, e o pessoal do meio de campo também, toda hora você está sendo municiado ali com ou bola no chão ou bola na área, então eu era aquele cara mais, então eu era também, igual você disse aí, todo mundo jogava, não tinha que negociar, o time está jogando retrancado, o time chega pouco na frente, não, além da gente, a gente defendia bem, armava o jogo bem e finalizava também bem na frente, então a gente tinha uma coisa ali durante a parte. E eu acho que é um esquema fácil, porque quem faz a sobra é o terceiro zagueiro, não precisa estar o volante entrando para a linha toda hora fazer cobertura, já sabe que tem um zagueiro da sobra, se o zagueiro quiser sair, ele pode sair, ele até deve sair com a bola, tem um zagueiro que gosta de jogar no 3-5-2, ele pode, o ala, o lateral que tem dificuldade para marcar, é o melhor esquema para ele, porque ele vai bater o lateral com o lateral, e é simples, ele pode ir, porque você não vai ter alguém fazendo cobertura para ele, então é bom para o lateral que tem característica ofensiva. Os volantes também ficam mais simples para jogar, claro que fica só 3 no meio, fica 2 volantes e 1 meia que no 2004 ou era o Lopes ou era o Sandrinho, também era o México e também jogava muita bola, mas todo mundo se destaca e é bom também para o segundo atacante, porque o segundo atacante vai para o lado que a bola está, se o time está atacando pela esquerda ele cai para lá, se o time está para a direita ele vai para lá, é simples, não tem muita função tática, hoje eles jogam muito 4-2-3-1, eles quase matam o que eles chamam o extrema, que era o antigo ponteiro, e o cara tem que descer para o lateral até na linha de fundo, aí ele recupera a bola e tem 100 metros de campo para atacar, está longe do ataque, é mais difícil para o cara correr a lateral, eu gostava muito desse esquema, sinceramente, se você fosse treinador de juventude eu ia fazer de novo, eu ia fazer, 3-5-2-1, eu estava 3-0-2, eu estava 3-0-2, eu estava 3-0-2, eu estava 3-0-2, uma coisa é você ter uma posição, outra coisa é função, se você fizer a função errada, você complica todo o time, então o cara tem que saber também, futebol, eu estou nessa posição, mas aqui, a minha função é essa, aqui você falou agora, às vezes o cara tem dificuldade para marcar, mas ele vai chegar bem lá na frente, mas e aí, só vai chegar bem lá na frente, mas tem que ajudar também a ter um certo ponto, uma vez eu vi uma palestra, por acaso eu vi uma palestra do Felipe Pão, ele falando exatamente em termos de sistema, não adianta você 4-4-2, 4-3-3, 6-3-1, se um não fizer a função dele certo, ali entender o sistema do jogo, nada funciona, agora o ano passado eu vi um jogo, eu assisto muito, o presidente é o campeonato inglês, na Europa assim, eu vi os caras colocando a bola no espaço do Liverpool, o cara estava com 6 em linha, 6, a bola passou no meio, quer dizer, o cara, já tem uma ação, 6 caras no linha e a bola ainda passou no meio do cara, quer dizer, alguém ali errou, achou a função, pode ser um cara ligado, é exato, porque o pessoal se prende às vezes muito dos números também, esquece que as peças se mexem, as peças não ficam paradas, está toda hora mexendo, por exemplo, esses dias o pessoal estava dizendo que o gol que a Juventude levou do Ceará, dizendo que foi um erro de postura ou de tática, eu fui ver o gol, o meia do Ceará driblou 3, ele driblou, ele ganhou a primeira dividida do Chico, aí veio o cara na cobertura, ele driblou o cara, e a terceira cobertura que veio nele, ele antecipou e fez o passe e pifou o cara, aí é só a qualidade, mas a qualidade do e-mail, o cara queimou 3 marcador, então está ali, taticamente está ali, está a marcação, está a cobertura, e veio a cobertura da cobertura, o cara passou pelos 3, o que é que tu vai fazer? Aí não é mais tática, aí tu tem que aplaudir o 10 e dizer, é bom cara, tu fez o gol, aí porque eu tiro, é isso aí. Isso aí, deixa eu olhar os recados aí, deixa eu ver, tem um, eu não sei quem é que está com o microfone, que está dando, você está escutando também? Sim. Está dando um chiado aí, tem um microfone aberto. Bom, o Rodolfo Cussó, nosso bruxo aí, da loucos na papada aí, abraço para ti, o Felipe Grande, mandou um abraço para o Willen, para o Tronca, abraço para o Rodrigo Berton, abraço Neiva, Leonardo Nora, nosso bruxo lá do movimento, também um abraço, Daniel Espiazzi, mandando um abraço para o Manzi, Yuri da Costa, Maurício dos Passos, Fábio Sabe, galera toda ligada aí com a gente. Organizado aí agora, agora é domingo, 20 e 30 então, um jogo especial para ti, né, Manzi? Defendeu os dois, e aí vai torcer para quem, cara? Coração dividido? Com certeza, cara, você, assim, eu sempre falei nas oportunidades que eu tive, eu vou ser muito grato ao Inter, você aberta as portas ali, depois eu voltei da Alemanha, eu joguei no Vila Nova, a minha carreira foi iniciada aqui no Vila Nova, Vila Nova é vermelho, é colorado também, então tem a certa simpatia também pelo Inter, para dar foros também para o Vila Nova, né? Mas, assim, se você for lá na estatística do Internacional, o Inter é campeão de tudo, né? E para o Juventude falta alguns títulos ainda, então, claro que eu vou ter sido para o Juventude, porque o Juventude está precisando mais do que alguém, tem já campeão de tudo, e não precisa tanto assim, claro que a pressão lá é muito grande, é muito grande, mas eu prefiro os três pontos do meu esporte do Juventude, porque merece mais, cara, eu só falei, eu já era simpatizante do Internacional pelas cores, mas eu aprendi a amar o Juventude, né? Aprendi mesmo, eu vivi o Juventude por quase quatro anos, então, o Juventude, o estádio, a cidade de Caxias, o Fú, né? Então, assim, eu não era só um atleta profissional que estava jogando pelo Juventude, eu era um atleta profissional que fazia parte da família Juventude, pode ser um Juventude Clube, pode ser um Juventude Torcida, né? E Caxias eu fui também, tanto é que meu filho, com 17 anos, nasceu em Caxias, então, assim, é um amor mesmo, né? Então, claro, até o Juventude aqui contra o Vila Nova, né? Na Copa do Brasil, eu falei o contrário, eu ia torcer para o Vila Nova, porque o Vila Nova não tem Copa do Brasil, o Juventude já tem. Toda vez que eu fico aí apertado com a torcida, eu sei sair muito bem, eu vou pelos tipos, não, claro, eu não sou bobo também, vou pelos tipos, claro, quem tem mais, beleza, quem tem menos, vou torcer para quem tem menos. Mas, assim, Juventude, com certeza, sempre, inclusive, eu quero deixar bem, assim, para vocês, uma lembrança minha, né, pessoal, que o meu último gol, com a camisa, com o time profissional, na primeira divisão, principalmente com o Juventude, que depois eu vim para o Vila Nova, em 2001, já era a Série B, meu último gol com a camisa Juventude, foi com o próprio Internacional, naquele jogo em Iresquim, onde o Juventude já perdeu de manho de campo, se eu não me engano, e a gente foi jogar lá, e perdemos 3x2, e aquele jogo lá foi o que marcou, a minha decidida, assim, como o último gol da minha carreira, né, de cima da camisa de Juventude, então, foi um fato que foi marcante na minha vida também, mas é claro, eu vou ser sempre de Juventude, independente de qualquer adversário, eu sou de coração mesmo, não de criança, né, depois dos 32 anos, mas, claro, nunca é tarde, né, para ser feliz, então, eu narrei esse jogo aí, do 3x2, viu, o Juventude transferiu o mando de campo lá para, lá para, para a gente, né, tinha mais colorado, foi bastante gente daqui, bastante, a parte, a curva da direita aqui do estádio, estava lotada de juventudistas, mas tinha muito mais colorado, né, eu lembro desse jogo aí, foi uma experiência diferente, né, que era mando do Juventude, e, e, e acaba que ficou, parecia mando do Inter, na verdade, né, parecia o nome dele, o Manzi, deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho, eu acho, o que que tu pensa disso, eu acho que hoje, tu seria um cara, que ganharia mais dinheiro, do que ganhou, quando tu jogou, né, porque eu vejo que há poucos, camisa 9 no mercado, e, e, e 9 bom, menos ainda, né, menos ainda, eu te considero, o 9 na época, muito bom, o governador top de linha de Série A do brasileiro, tanto que, pesou a tua carreira na Série A, só que na tua época, todo o time, tinha o camisa 9, que fazia um monte de gol, né, os caras faziam, 30 gols no campeonato, hoje em dia, se o cara faz 5, 5 gols, ele é o artilheiro do campeonato, né, o Edenilson, hoje, é artilheiro, com 5, é um dos artilheiros, é o terceiro, eu acho, com 5 gols de pênalti, então, eu tenho a impressão, que se tu jogasse, hoje, agora, aqui, tu ia ser, dos caras, assim, que ia ter salário, tipo, do Gabigol, do Pedro, tu ia andar, esse nível aí, porque hoje, a gente conta nos dedos, os camisa 9, mas, não tem mais, acabou, eu concordo com você, a gente falou agora, há pouco, desse tema de jogo, como o pessoal joga, tudo mais, muita bola enfiada, no meio, para fazer bola parada, também, mas, assim, hoje, eu estava dando uma palestra, com uma criançada, do YouTube, aqui em Goiânia, joga futsal, e falei exato, e um dos caras, das crianças, me perguntou, olha a pergunta dele, quando você jogava profissional, aqui no Brasil, era só você, que era canhoto, de atacante, assim, dos noves, dos outros, né, olha, se eu não me engano, dá para encontrar nos dedos, um atacante, altura, presença de área, canhoto, eu fui, por exemplo, eu fui para o Santos, quando eu saí do Vila Nova, porque eu era fã do Sérgio Chulapa, eu era fã mesmo, o Sérgio Chulapa, jogador de futebol, né, esse é campo, claro que não dava para espelhar muito nele, mas como atleta, o cara era diferenciado, acho que vocês lembram do Sérgio Chulapa jogando, né, Copa de 52, então eu me espelhava muito a maneira no estilo dele jogar, claro que ele não tinha velocidade, mas assim, eu vi que é um cara que, de três chances, duas ele guardava, e sim, de reverência mesmo, ele era diferenciado dentro da área mesmo, e assim, eu fui perguntado, eu falei, só tinha eu, eu não lembro de muita gente, mas teve muito jogador de área, se o cara for, se eu tivesse hoje, 10% da mentalidade que eu tenho hoje como atleta, que é um atleta de futebol profissional, provavelmente eu estaria, vamos falar, igual o Bruno, nesse patamar aí, financeiramente falando, eu digo assim, hoje eu estudo como atleta, se eu fosse um atleta hoje, eu estudaria futebol também, eu não ficava naquela de ouvir o meu treinador falar, e para o treino, vamos tentar resolver o meu treino, a tomada de decisão sempre vai ser do atleta, do jogador, mas o jogador que estuda futebol para mim, isso é muito importante também, é legal, hoje o cara tem que entender, pode ser que naquela época, trazendo para hoje, eu ia jogar na área, fazer minha função, trabalhar mais ainda, por exemplo, eu nunca fui um jogador de driblar, eu não era, eu não driblar, até brinco muito com o pessoal, quando eu estou no meu treino, eu falei, olha, em 22 anos de profissional, eu dei três pedaladas, duas foi na minha mãe, no corredor, lá na casa dela, e ela estava distraída também, acho que se ela estivesse prestando atenção na jogada, ela tinha roubado a bola de mim, então assim, eu não era muito desprezado, ninguém sonhava, eu era finalizador, então acredito que hoje, nesse tempo, eu entendendo mais o futebol, com certeza, eu poderia também realmente estar... Eu lembro, assim, bom, como eu falei, todo o time, 100% dos times, tinham camisa 9, e eles tinham 10 também, camisa 10, o Juventus sempre teve, os outros times também tinham um meio armador, assim, que era craque do time, hoje, o Inter, por exemplo, não tem um meia, não tem, o Inter não tem um camisa 10, eles estão colocando o Tyson ali, mas o Tyson é atacante, por origem, não era meio armador, e o Juventude até tem o Wesley que faz a função, mas se compara com a qualidade que os camisas 10 tinham no teu tempo, era sempre um 10 e um 9. Principalmente, vamos falar de Juventude, a gente tinha, era eu, o Marcelo Porta, era o 10, e o Michel, nós três, a gente tinha realmente uma afinidade muito grande, não só como extra-campo, mas principalmente dentro de campo, mas extra-campo também. Então, a gente, assim, a gente concentrava junto, a gente dialogava o Playstation ali junto, só que a gente dialogava também, a gente tinha aquela afinidade, o Marcelo com a técnica, o Michel com a velocidade, e eu finalizando. Então, era meio que ali um trio mesmo, realmente, para centro ofensivo, né? Olha, o Marcelo distribuiu as jogadas, as bolas ali, o Michel faz a fumaça dele que ele sabe fazer, e o Leonardo Manso finaliza. Então, a gente tinha esse tema, esse tema, claro, que tinha jogada pela direita também, mas mais o Michel jogava pela esquerda, a gente tinha essa facilidade. Toda vez que a gente jogava junto, a gente poderia não fazer, em todos os jogos, a gente poderia fazer gols, mas que a gente dava trabalho para os caras, a gente dava trabalho. Um exemplo foi aquele jogo contra o São Paulo, aquele 3x3 lá em 2001, né? Acho que a maioria lembra um jogo... Que jogão, né? Mas, Fernando, aquele jogo lá, para a minha sinceridade, eu estava no jogo, eu saindo ali no finalzinho, depois assim, mas, cara, era um jogo eletrizante, do primeiro ao outro, o jogo que a gente respeitava, mas o juventude jogava de gol para igual, era cacá ali naquele jogo, era... Luiz Sabiano. Luiz Sabiano, França, Leonardo, Gustavo Neri, se eu não me engano, eu acho que o Rogério, sim, não estava nesse jogo, eu acho que ele estava. Belete, até que a gente chegou com o Michel, o pai da gente do Belete, cara, o time do São Paulo, nós jogamos de gol para igual, a gente jogava de gol para igual, a gente respeitava, né, normal, como era de prática, nossa, esse tempo foi, né, importante o pessoal próximo, rapaziada, aqui é juventude, não tem como, mesmo que você não queria, ou não quisesse jogar, nunca aconteceu, o cara vai falar assim, ah, não vamos jogar hoje não, a gente dava trabalho para os caras, a gente dava trabalho para os caras, mentira, era, você falou do fato caso aí, não tem como, o Jacone, era canseira, dava trabalho para os caras mesmo. Ô Manzida, deixa eu pegar uma deixa aí, já que eu estou com o São Paulo, eu quero te fazer uma pergunta, qual foi o jogo que tu mais gostou de jogar na tua passagem de Juventude, o mais importante para ti, ou foi o mais bonito também? Ah, Fernando, não foram muitos jogos, de lesão e tudo mais, tudo mais assim, esse jogo, claro, vocês devem lembrar, contra o Corinthians foi muito bom, daqui a pouco eu vou explicar por você, que não foi só o placar, a importância do jogo para o Juventude, naquele dia, o adversário realmente muito, um escudo muito forte, para o futebol brasileiro e até o mundial, aquele jogo para nós realmente foi muito bom, o jogo contra o Atlético Parameda, o Atlético de 4x0, eu não sei se foi antes do Corinthians, ou foi depois do Corinthians, o Atlético de 4x0, no próprio 2004, não, 2003, teve vários jogos realmente, contra o Grêmio, um jogo que eu estava, no primeiro jogo da final do Galchão, em 2001, eu estava no banco, entrei, a primeira bola que eu recebi, eu já finalizei, eu estava 2x0, se não me engano, para o Grêmio, eu já fiz, no primeiro toque na bola, já fiz 2x1 ali, nós foi para cima dos caras, tomamos o terceiro gol, depois do Marcelo, para o Paraíba, se não me engano, aí fomos para a final, lá no Olímpico, perdemos, mas assim, ele teve inúmeros jogos, mas esse do Corinthians, para mim, realmente foi diferente, porque, o time não estava bem no campeonato, tanto é que os caras, me trouxeram de volta do Gama, exatamente, porque eu não estava muito bem, na tabela, e aquele jogo, olhamos um para o outro, assim, cara, hoje vai ser 3x1, se o cara do Corinthians pegar na bola, vai chegar a 3x1, vamos embora, vamos embora, beleza, nós fomos para o jogo, então assim, aqui foi uma tarde que não foi só o futebol, ah, ganhamos o Corinthians, que está no amassado, não, o Juventude realmente, do primeiro ao último minuto, o Juventude buscou a vitória, e buscou, assim, além de buscar a vitória, com o Leão, isso realmente, teve outros jogos também, claro, mas isso aí, para mim, em sombra de Deus, um dos melhores, e gol, cara, todo gol que eu fiz com o Juventude, para mim, para mim foi bonito, mas um que marcou mesmo, foi aquele contra o próprio Paraná, né, no 4x0, inclusive, eu tinha, eu tinha negociado com o Paraná, no final do ano, negociado assim, me sondaram, o que lá, como você fez, mas só que eu permaneci no Juventude, e veio aquele gol logo, cara, um gol importante, foi logo o primeiro gol, naquela partida, não foi aquele 5x0, 3x0, foi logo o primeiro gol, depois participação também, no terceiro gol, foi o 4x0, naquele gol para mim, foi, marcou demais, né, naquele jogo do Frentes, o Hugo também, o Hugo gastou uma bola naquele jogo também, né, jogou muito, pelo futebol que eu jogou, eu tinha que ter feito uma estapa para ele naquele jogo, porque o Negrão jogou para brincar, e assim, o Norte estava muito bem provado, não só, falando em termos táticos, mas de união também, a gente estava um dando a vida pelo mundo, esse jogo ele tem no YouTube, os 90 minutos, né, a gente não dá chance para o Corinthians, a gente não dá chance, inclusive, tem mais Mandrako, já viu, foi marcante, todo mundo bem, todo mundo jogando, e querendo realmente, é, mutilar o time de noite, naquela tarde, na verdade, né, começou de tarde, terminou, no intervalo já era de noite, olha aí, o time de novo, aí é o gol, aí é o gol, aí é o gol, aí é o gol de Paraná, lançamento de Thiago, a defesa falha, o Leonardo Hansi, dá um lençol do goleiro Flávio, e faz um belo gol, é o primeiro do time Galvão, o gol, esse é mesmo, né, tava na agulha já, tava pronto, e eu sempre fui um atacante, pessoal, eu nunca fui, assim como, eu nunca discutei a filharia, só fez reparar aí, na trajetória do Júlio Luz, campeonato brasileiro, da Uxu, da Copa do Brasil, e qualquer clube que eu discutei, que eu joguei, eu nunca discutei a filharia, mas eu fazia gols importantes, né, os meus gols, eu sempre somava pontos, ou a maioria somava pontos, porque jogar um a zero, a gente precisa empatar, tá lá o Leonardo Hansi, deve estar dois a dois, a gente precisa ganhar, tá lá o Leonardo Hansi, eu lembro do jogo contra o Figueirense, dois mil, acho que foi dois mil e quatro mesmo, nesse jogo, eu tava, o Xiaomi jogou, o Xiaomi tava, não, foi dois mil e dois, foi dois mil e dois, que o Edmilson que cruzou a bola, o Edmilson tava no campeonato, em dois mil e dois, e eu tava no banco, né, o Saléu Figueirense, tá no Jacone jogo, um a zero para o Figueirense, dois a zero para o Figueirense, o Ricardo Gonçalman, vai lá, é comigo, velho, aí, décimo de jogo, dois a dois, dois gols mesmo, e no finalzinho, o Geufer fez um gol de cabeça, no mesmo jogo, três a dois, o próprio jogo contra o Palmeiras, também, lá no Parque Antártica, um a zero para o Palmeiras, trinta e oito do segundo tempo, tá lá, eu e o Michelzinho ali na, na lateral do campo pra entrar, entrei, o Michel pega a bola aos trinta e nove, cruza na área, eu cabeceio, eu faço um a um, quarenta e um minutos, assim, dois, três minutos depois, o Pitbull pega uma bola, e eu driblo o Maxi, faço o gol de, 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 dois a um, assim, eram gols, assim, importantes, que tomavam pontos, eu nunca ligava pra ele, eu não queria disputar, ah, não, nada disputando aquilo ali, não, era dez, doze, às vezes, sete, cinco de doze, mas sempre gols, que somavam pontos, possível, né, o time do campeonato, isso pra mim foi, realmente, também marcante na minha carreira. Ô, Manzi, com todo o perdão da palavra, da expressão, mas você fedia gol, né, a bola te procurava, não tinha jogo, que o Manzi não entrava, e não metia pra dentro, né, cara? Eu falo pra você uma coisa, eu não vou citar o nome aqui do atleta, do jogador, do jogador de trabalho, por ética mesmo, da minha parte, mas, assim, um dia ele chegou, por exemplo, assim, Manzi, a semana que tem que jogar no jacone, eu tenho depressão, eu falei, por quê? Eu não gosto de jogar no jacone, é muita pressão, eu falava, cara, eu sempre fui muito brincalhão, mesmo na pressão, eu sempre brinquei, cara, quando eu entro ali no jacone, a goleira, parece que ela aumenta sete metros pros lados ainda, mais dois pra cima, e o goleiro fica o tamanho do doutor Juarez, o doutor Juarez, o apelido dele era mestre dos magos, porque ele era um metro e trinta de altura, né, eu falava, o nosso goleiro fica o tamanho do doutor Juarez, assim, você vê, tanto que parecia que um gol de juventude pra mim aumentava, eu não tinha nem um goleiro, as oportunidades que eu tinha, então, esse era um ponto também, assim, muito bom pra mim também, assim, porque quando eu entrava pra jogar com a camisa do Juventus, não tinha adversário, assim, pra falar, não, cara, esse é muito forte, era forte, eu respeitava, claro, mas parecia que me dava uma força muito grande, grande mesmo, assim, pra finalizar no gol, claro, muitas vezes acontecia, né, eu fiquei muito feliz, isso foi uma passagem muito legal, esses três anos e meio, quase quatro anos, que eu vi o Juarez. É legal de ver o Manzo falar, isso aí é a identificação que eles tinham com o clube, né, porque não é mais assim, né, cara, hoje em dia os caras, não é nem que eles menosprezem o clube, não é isso, não é isso, mas não tem mais essa identificação, né, é muito profissionalismo ali, os caras, tudo bem, eles jogam, mas é muito mais por eles, pela família deles, pela vida, pela carreira, porque eles não pensam muito em questão de clube, viu, Manzo, eu sei, eu converso muito com a boleirada hoje aí, eu não fico pensando isso aí, ah, o Jacone, claro, né, respeitam o clube que paga o salário deles, alguns até gostam, mas não tem mais esse amor aí, viu, mas eu te garanto que eles não têm mais isso aí. O cara faz um campeonato bom, já tem empresários interessados, e fazer pra cá, olha, tem um time aqui, tem uns valores que são mais altos, então isso me possibilita, eu acredito, eu, por exemplo, quando eu falo assim, pô, eu joguei quase quatro anos no Liverpool, não mostra aí, claro, independente de fase boa ou fase ruim, dificilmente você encontra um atacante que fica de três, dá quatro anos, jogando o que no clube? E fazendo gol. E fazendo gol, né, não é fácil, não é fácil, então, você vê, o Juventude Aumenta priorizou essa situação comigo, e outros atacantes, claro, veio da Silva, jogadores que jogaram comigo ali na frente, o próprio futebol, que jogaram um pouco mais avançado também, e o Gilfer, que também era do Copa, para o clube, né, mas assim, pô, quatro anos o cara está aqui com a gente, não é que, ah, fez dois gols no campeonato, vamos pensar, ou já, ah, tem outro clube que era, claro, apareceram clubes, inclusive o Paraná, acabei de falar, o Paraná foi um, mas eu não quis sair do Rio de Janeiro, né, eu falei, cara, eu vou lá no Juventude conversar com ele primeiro, porque a proposta ficou boa, e os caras falaram, o Juventude Aumenta priorizou, o que você vai receber lá, a gente paga para você aqui, por que que eu vou sair? Por que que eu tinha que sair para o Paraná? Era a mesma proposta, né, então assim, quando eu saí para o Gama, realmente foi o Juventude, entre aspas, que me mandou embora, assim, não é dispensou, eu cheguei para renovar o contrato, e o Guaterniz chegou para você, porque assim, eles tinham essa liberdade de falar comigo, ele sabe que era o relacionamento que eu tinha com o Guaterniz, eles falaram com essa palavra, o Guaterniz falou, Negrão, pode ir embora, quando você quiser, que a gente não tem dinheiro para te pagar, porque o que você pedir aqui, você vale, olha você ver como é que era o meu diálogo com a diretoria, né, pode ir embora, Negrão mesmo, fala com essa palavra, Negrão, pode ir embora, né, e se você pedir aqui, você vale, cara, o seu campeonato de 2010 foi muito bom, você pedir 100 mil aqui, então vai ter que pagar, e nós não tem dinheiro para te pagar, tanto é que eu fui para o Gama, seis semanas depois, o Marcos Cunha Lima, Negrão, o outro lado, o presidente, você tem que voltar, tantos anos de você, operação, vamos voltar então, vamos para cima dos caras, você tem que ir com o presidente do Gama, do Vagre Mago, você é o meu carro forte aqui, cara, você não pode sair daqui não, mas os caras lá estão precisando mais, agora você pode ir, se ele não pagar o playroom. Para tu ver que o futebol mudou, a primeira coisa que, se fosse hoje, tu já poderia, se fosse chamado assim, tu já poderia fazer uma matéria lá, naquela emissora, e ficar famoso, e se fazer de vinho, para começar, mas eu não queria falar nisso, eu queria falar de outra coisa, por exemplo, o Matheus Peixoto, hoje que é o setor do Rio de Janeiro, de quantos gols ele tem? Ele tem seis, né? Mais ou menos seis. Isso. Todo mundo quer ele já, inclusive o Inter, eu quero fazer uma proposta, para ter o ano que vem, porque agora ele já completou sete jogos, ele não pode presidir, o Inter quer o Matheus Peixoto, o Red Bull, que é o dono do passe dele, quer que ele volte lá para o Red Bull, né? E o Peixoto tem um curi muito legal, é trabalhador, é massa, quando todo mundo criticava ele, a gente defendia, dizia, não, calma que ele é um bom centroavante, daqui a pouco ele vai desencantar, né? Mas vamos lá, vamos ser bem sinceros, tu vai comparar a qualidade do Manzi com o Peixoto, o número de pontos que o Manzi fazia e o Peixoto faz, né? Repito, hoje em dia, todo mundo quer o Peixoto, o Inter quer, o Red Bull quer, todos os outros querem, e ele não vai ganhar menos do que 200 mil por mês, ele não vai ganhar menos do que isso, dá para ver como as coisas mudaram, né? O meu salário no Juventude, pessoal, por quatro anos, ou quase quatro anos, não passou de 15 mil reais, na primeira divisão, certo? Aí, é 10% do que um dos menores, menores salários do Juventude. porque hoje em dia, se tu trouxer um jogador de 150 mil, tu vai trazer um jogador mediano, 150 mil por mês, né? Que é o que ganha, vamos lá, sem querer expor os caras, mas é o que ganha, um jogador do nível do do Rafael Foster, um jogador do nível do Mateuzinho, que nem joga hoje no Juventude, velhinha, 130, 140, 150, 150, agora, se tu chegar no Diego Souza, é 600 mil, Diego Souza, 600, 700, é isso aí. E o Manzio era muito mais jogador do que o Manzio, o Manzio, nem compara. É, mudaram o tempo, né? Eu falo que eu gosto, é não, é, mas 15 mil, claro, 18, 17 anos atrás, era o meu valor, cara, eu ganhei, eu nunca joguei, 15 mil, cara, eu vou bichar a camisa, eu não tô nem não com o meu salário, eu vou bichar a camisa, vou tentar honrar a camisa e pronto, velhinha. Quantos gols tu fazia na temporada, mas ele fazia mais de 20, com certeza, né? Mais de 20 gols, porque assim, no Brasil é mais fácil você formar, não falar o valor é, mas se você tem a Copa do Brasil, né? Se você tem a Copa do Regional, ah, entre 15 e 25 gols, com certeza eu fazia, cara, assim, é, não sabe da hora. Quanto é que ganha hoje o centroavante que faz esse número de gols no Brasil? Meio milhão por mês, por mês, Manzio, essa aí é a média de gol do Pedro do Flamengo, com essa média de gol, é o artilheiro do Brasil todo ano, né? O Gilberto é um artilheiro, hoje ele tem 7, né? É, se ele seguir nessa média, se ele seguir nessa média, ele vai fazer uns 15, 16 gols, se ele continuar, né? Isso aí. E esse eu acho que não continua. Ah, não continua. Não tem como, cara, e depende do time também, né? Com certeza, com certeza. Hoje o cara olha muito o esporte, né? O que é isso? Vamos segurar o jogador, vamos trabalhar. Porque quando você tem um planejamento, quando tem alguém que traz, fala assim, não, vamos montar um time pra 2, 3, 4, 5 anos aí, pra fazer diferente mesmo. Dificilmente tem um conto em tudo. O Palmeiras tá assim, o Palmeiras tá assim, mas porque tem alguém muito forte que traz, pra segurar a banca. Bancar mesmo financeiramente, os medianos ali, os pequenos, não pode esquecer. O Matheus Peixoto, igual você falou agora, só não vai sair agora, porque já fez a quantidade de jogos que deveria que ele saísse. Se não, eu posso ter certeza que vai ter saído há muito tempo. O cara não deu. Todo mundo quer, se o cara fizer 2 ou 3 gols, todo mundo já. Poxa, esse é o centro amante. Mas é o que eu digo. Agora tem 2 ou 3. Antigamente tinha, tinha, tinha 24 times, tinha 24 camisa 9, fora os reserva, que era um bom também. Era muita, era muita gente. que eu lembro, na meia época, entre 2000 e 2005, por exemplo, o próprio Osto, né? O Celmi, que era muito bom na frente. Deixa eu ver se mais, se vocês puderem me ajudar. Eu não lembro. mas tu quer ver, mas tu quer ver, mas, tu só pega, pega em 2004, aqui, o ano que nos fez um monte de gols, no Juventude. gente, eu vou falar dos pequenos, do time pequeno, tá? Tu lembra do, do Paissandu, que era menor que o Juventude na época? eles tinham, eles tinham, eles tinham o Yard, e eles tinham o Roby Gold, que faziam, dois, três gols por jogo, por jogo. Eu tô falando, é um time médio pra pequeno, nem fala dos grandes, os grandes tinham 4, 5 centros, avante. E os camisa 10, o que tinha de camisa 10, gente, que jogava bola, mas tu falou, eu ia no estádio pra ver os camisa 10 jogarem, porque os caras achavam os passes por trás, dos caras assim, e tu ficava pensando, mas como é que o cara viu o que dava pra fazer esse passe? Hoje em dia, se o Meia acertar o passe, óbvio, se ele não errar, já tá bom, ele já é um bom jogador, se ele acertar os passes simples, se ele não errar, passe. Só que antigamente, tu ia olhar o passe que o 10 ia pifar os caras por trás da linha, né? Gente, acabou, isso aí infelizmente acabou. Agora é duas linhas de 4, e Deus querido. É, e os 10 hoje nem conseguem jogar, né? Olha o ganso aí, o Janté do Grêmio, o Luan, enfim, o cara que pensa, para, pisa a bola, pisou a bola, o zagueiro volante chega erguendo pra cima, gente. É verdade, é verdade. Mas e, e hoje o que a equipe faz? Trabalha com futebol, com o presente ser treinador, até ali teve o Fábio Sábio, comentou, aqui ensinando o Peixoto a fazer gol, já pensou em ser um, um treinador de atacantes, como tem treinador de goleiro? É, eu vou ter que dizer pra você, cara, a última vez, a última não, dessa vez, agora, eu fui lá no hotel visitar o pessoal, minha pessoa na diretoria, né, o Valtinho, o pessoal lá, o pessoal da comissão, eu fiz essa proposta realmente pro Valtinho. Valtinho, hoje eu tô perto do grupo, eu dou aula de personal pra criança sábia que quer jogar futebol, mas a minha aula realmente é diferente, a minha aula de personal é pra um aluno, por hora, realmente pra trabalhar aquilo que ele precisa, né, às vezes tem dificuldade pra bater a terceira, pra bater a terceira, pra bater a terceira, pra dar passe, finalizar, eu trabalho qualquer posição, menos o goleiro. Então esse é o meu trabalho hoje, é o meu carro forte mesmo, eu tenho, se não me engano, de 20 a 25 alunos, né, todos os dias eu treino, de segunda a sábado, praticamente tem, às vezes, eu treino duas vezes a semana, outro treino a seis, mas eu fiz realmente essa proposta pro Valtinho, né, não foi uma proposta pro Valtinho, eu fiz pro Valtinho, já que tem, né, o futebol americano tem treinador, pra trabalhar, se você pudesse me dar a oportunidade de ser contratado pelo Juventude, pra ser treinador personal dos atacantes, né, eu aceitaria, com certeza, cara, assim como tem no futebol americano, eu aceitaria realmente, assim, por exemplo, só de futebol tem treinador de goleiro, né, e por que não treinador só de atacante? Terminar o treino ali, se ele estiver muito cansado, é trabalhar posicionamento, porque, como eu era de área, então eu posso dar esse tipo de treinamento pro atacante, eu posso assistir um jogo, fazer um scout dele, pra ver se ele tá movimentando perto, se ele tá movimentando errado, né, como que ele tem que bater na bola na hora de, se estiver muito perto, se estiver muito pouco longe, ter uma passada mais larga, uma passada mais curta, né, como que tem que atingir pra bola, com qual perna que ele tem, qual perna que ele tem que usar pra saltar, né, que tem pulo, e tem salto, eu usava sempre o salto, porque eu saía, por exemplo, quando o cara ia bater, o colega ia bater no escanteio, eu não saía quando os desafitavam, eu saía quando o companheiro tava chegando perto da bola, porque naquela batida ali, aquela bola ia passar com certeza do primeiro pau ali, eu já tinha saído da marcação até atrás, se você ver o jogo contra o Guarani, em 2001, o João Marcelo, vai bater na bola, eu saio, quer dizer, você pega a bola praticamente livre, então, são tempos de bola que você pode passar pro atacante, e em treinamento, se for bater na bola, você sai, vai bater com uma perna esquerda, tirando o goleiro, você tem que estar aqui, vai bater com a perna esquerda, pra dentro, pro lado de perto, pra dentro do gol, você tem que estar nessa posição, então, esse tipo de trabalho, que eu gostaria de fazer no Juventude, ser contratado pelo Juventude, não pra trabalhar com a comissão técnica, claro, junto com a comissão técnica, mas contratado pelo Juventude, não, então, o nosso candidato é atacante, aqui, pronto, se tá fazendo gol ou não, vamos cobrar dele, mas o trabalho é dele, separadamente mesmo, ali trabalhando, e enfim, hoje dá pra ver, pode falar, pode falar. É isso aí, que não tem mais no futebol hoje, né, meus amigos, os caras são muito bons de tática, mas eles não sabem a técnica, o gesto técnico, tu viu no jogo do Inter ontem, como que o Caio Vidal cabeceou a bola, que ele cabeceou pra cima, os caras não sabem fazer mais o gesto de cabecear, mas, e é o que eu trabalho, a maneira de finalizar com a pele de cabecear, então, assim, eu tenho não só a técnica pra saltar, não é puro, pra saltar e pra cabecear, então, é isso que eu vou passar pra ele, cara, no centroavante, igual, por exemplo, qual altura do Matheus Fechuto, por exemplo, ele tem mais de 85, ou eu, 85, você sabe? ele não é alto, ele é mais baixo que tu, ele é mais, um pouco mais baixo. Então, assim, ele é o mais jogador de área, ele sai também na jogada de mercado, sabe? O jogador de área, sabe antecipar o atacante, eu falava muito pros meninos, quando eu jogava, eu falava, se eu tiver no mano a mano ali, Fabiano, por exemplo, que eu conheci o Fabiano Cacato, do Internacional, mas, eu falava, Fabiano, você vai pegar naquela bola ali, pra fazer o um contra um ali, que hoje é chamada de x1, né? Vamos falar do futebol raiz aqui, quando você for pra cima do cara no um contra um ali, você vai olhar, eu vou estar atrás do zagueiro. Agora, se você abaixar a cabeça pra cruzar, você já pode meter essa bola à meia altura, que eu vou estar na frente dele. Então, era uma estratégia que eu usava, e a maioria eu chegava, né? A maioria das bolas eu chegava, se ele pegasse certinho, com certeza você esteja. Nunca sair antes do cara cruzar a bola, sempre na hora que o cara estiver batendo na bola, você vai ganhar a força, você cumprir. Então, um detalhezinho assim que eu propus, o Valtinho, se eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou. Estamos aguardando aí, quem sabe um dia a gente... Hein, William? Eu acho que chegou a tua hora, né, meu bruxo? Tem compromisso, né? Vou ter que falar sobre o Juventude lá pros colegas da capital, aos amigos do Leonardo Mões, lá onde ele também fez a história dele lá no Inter, né? Talvez não tão valorizado como ele, em Caxias, mas fez a história dele lá também. Vamos tentar defender o Juventude lá, né? E o que eu escuto do Juventude lá em Porto Alegre, parece que eles tratam o Juventude como se fosse o time da África, da Europa. Eles não sabem nada do Juventude. Não sabe nada do Juventude, nada do Juventude. Depois de domingo eles vão saber, cara. Fica tranquilo. Eles falam cada bobagem, assim, que eu vou ter que falar agora, vou participar lá na Rádio Grenal, lá eu vou explicar pra eles como é que é o Juventude. Eles disseram, agora acabou o Juventude, né? Eu disse, como se acabou? Não, mas tinha ganhado do Flamengo, agora não perdeu pro Ceará. Não sei, cara, mano, vocês não viram os jogos? Não. Eu vou explicar pra eles que não é o céu quando ganha do Flamengo, não, é o inferno porque perdeu pro Ceará, né? Calma, cada jogo é sua história, né? Vamos devagar. É isso aí. Obrigadão, viu, William? Obrigado pelo teu tempo aí, cara. Logo, 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 nós nos chamamos de novo, hein? Obrigado. Foi uma honra sempre, né? Obrigado. Eu acho que fico feliz. Obrigado, mas foi um privilégio conversar comigo aí. Porque logo que eu cheguei em Caxias, os primeiros jogos que eu narrei foram com o Banzi em campo, né? Mas eu já acompanhava o Banzi, claro, muito antes, né? Mas narrando mesmo profissionalmente, os primeiros jogos. Eu acho até que esse Juventude Paraná talvez tenha sido o primeiro jogo que eu narrei do Juventude na Caxias, né? Então, também ficou marcante. E já faz tempo, né? 2004, cara, olha, já vai 17 anos, né? É isso aí. Então, é uma honra, um privilégio. Valeu, Grisado. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Grisado. Obrigado. Um abraço. Eu tava pesquisando aqui o Peixoto T1 e 90, Márcio. Tá vendo? Ele não é baixo, não. Não, né? Você pega o que vai ver, assim, ensina aí. Ensina não. Explica pra ele direitinho. Vamos ter que complementar. Caramba. Faz gol até não querer mais. Aí, é gol atrás. E, claro, os caras lá do outro lado, pelas laterais também, tem que ajudar também. Mas dá pra chegar, cara. Tem esse tamanho que você funciona até. O Romário, por exemplo, era a metade que fechou. 1,69, eu vou falar. É posicionamento, cara. É posicionamento. E pra jogar do alto também, tem que ter posicionamento também. Não é só pra estar esperando bola, não. Você tem que saber chegar na bola também. É legal. É isso aí. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Domingo. Domingo. Vai ser. É pedreira, né? Nós não sabemos qual o Inter vai vir, né? Não sei se vem. Diz que vem. Pelo que eu escutei, eles vão poupar alguns jogadores. Porque eles têm outra decisão na quinta que vem, né? Com a Olimpia. Jogo de volta. Então, acredito que vão vir com o último mês clássico. Ô, Denis, mas eles sempre falam isso e eles vêm com o titular, né? É. Eles sempre falam isso pra enganar a torcida e vêm com o titular pra tentar ganhar o jogo. Porque eles sabem que a coisa pega. Acho que essa vez, realmente, eu acho que eles vão vão vir meio nisso mesmo porque eles não jogaram nada lá. E se livraram de perder outro jogo lá. Esse que é o perigo. Às vezes os reservas entram e querem mostrar serviço. Mais o titular, né? É. Chega o motivado, quer mostrar serviço aí e fazer o pai do jogo, né? Que nem foi nesse primeiro jogo esse ano, no garrochão, né? Ah, um jogo com sub-20 no Inter. Ah, agilizadinha. Comemos um gol no começo e depois não conseguimos mais reagir. Eu ganhei o jogo inteiro, mas não sei se entraram às vezes enosprezando por ser o sub-20 no Inter, achando que ia ganhar a qualquer momento, mas... se eu não me engano foi em 2003. É, acho que em 2002 ou em 2003 contra o Santos, na Vila Belmiro. Deixaram de fora, se eu não me engano, Robinho. Em 2002, foi em 5. Robinho, Diego e mais um... E... Como é que o nome é aquele atacante lá, o Moreno também, que jogou até no Galatasaray também, lá por si? O segundo dele. Está faltando o nome dele aqui agora. Jogou até também no Flamengo. Eu vou lembrar o nome dele. Deixaram os três no banco. Lá na Vila Belmiro. Contra o Juventus. Cara, 0x0 o jogo, nosso time em cima, time em cima. E o Luxemburgo era treinador dele. No intervalo entrou todo mundo, cara. Vai, falei, deixa, vai. Deixa os caras de fora pra vocês verem se fazer não é pra uma saca aqui. E o jogo, se eu não me engano, ficou 1x1 esse jogo. E assim, os caras... Tem esse negócio de futebol, né? Vamos colocar uma reserva agora. Eu sei lá, cara. Eu não dou muito moral pra eles não. Meu irmão, eu quero é ganhar o jogo. Tem que ir pra cima. O Juventus tem que aproveitar melhor a chance. Cara, a gente sabe que não tá bem no campeonato, né? Pior tá o Grêmio ainda, a gente sabe pela pontuação na tabela. Mas tem que ir lá pra cima. Seja quem for, vamos jogar pra cima dos caras. A gente joga assim, cara. É o Inter, né, mas não é o reserva. Daqui a 10 anos vai aparecer o resultado. A juventude é o Inter. Eu não tenho aqui pra malizar. É o escudo, meu irmão. Eu quero ver vocês, na hora que o Juventus entrar em campo, vocês, a torcida, vai lá, Joãozinho, sub-19, ninguém conhecia. Não tem o Joãozinho, cara. É o Juventude, meu irmão. Não tem o Pedrinho. É o Juventude. Você tá representando o clube. Você tá subindo agora, tem que ter os reservas. Que reserva o caramba, meu irmão. Você tá treinando todo dia aí. Tem que ter reserva pela lei. É a regra. Onde o jogador tem de campo? Tá vendendo a camisa agora aí, você vai ter... Não me interessa. Vamos meter o pé nos caras, né? Não, literalmente, mas vamos jogar a bola, vamos jogar pra cima. É o momento aí. Aí pra cima, né? E vamos, pra gente fechar aí a live agora, colocar... Qual é o placar que vocês acham que vai dar, mano? Domingo aí. Fala aí, Borga. 2x0, né? 2x0, 2x0 do Peixoto. Fala, Manzi. 2x1, de virada, 2x0 do Peixoto também. Opa! E aí, Denis? Eu falei de segunda, mas é que nem 99, 4x0. Eu acho que vai dar 1x0 com o Paulinho Boy aí, cara. Se jogar, né? É, será que vai jogar? É, estão fazendo, estão fazendo, né? Aquele suspense. Vai jogar, vai jogar. Vai jogar. Vai jogar teu sorriso também. É, ou o Wagner, daqui a pouco entra aí também e faz o crime, né, cara? O Wagner joga muita bola, vai fazer uma boa diferença aí pra nós. Manzi, muito obrigado. Botei até a camisa do seu tempo aí hoje. A Kelme, é, isso aí. E a 9, né? Não pode faltar esse número aí, né? Eu tenho uma igual essa aí, guardada aqui. Nem uso pra não gastar, cara. É relíquia. É, eu tenho o dom. Botei hoje até que eu andou online aqui pra dar uma rachadinha. Então, hoje eu comprei em homenagem ao Manzi. Aí, obrigado, viu, Manzi. Obrigado pelo teu tempo. É, eu tenho esse coração mesmo a todos vocês aí. Vou estar sempre à disposição, né, pessoal? Eu queria estar junto com vocês. Vocês estão em Caxias ou como é que é isso? Caxias. Estão em Caxias. Eu desejo muito grande mesmo. Eu senti muito, assim, não tem mágoa, né? Igual eu falei pra vocês, minha vida é sempre alegria, sempre brincando. Mas eu fiquei, assim, muito triste com as nossas comemorações que eu esteve no estádio, né? Os anos, os 100 anos de juventude. E não ser convidado pra nenhum jogo, né, cara? Eu falei, pô, eu queria voltar a jogar no Jacone, né? Não só pelo aniversário do Juventude, mas voltar a jogar no Vietchan essa camisa pra participar dessas festas. Eu tenho certeza que eu faço parte da história do Vietchan. Eu faço parte mesmo. Com certeza. que o Juventude faz parte da minha vida também, né? Não é que ele, ah, eu vi lá um ano, não. Vestir essa camisa mesmo, um clube que eu amo, de paixão mesmo, né? Eu falei, eu não nasci juventude, mas criei, né? No meu coração, eu estava montando o Juventude. E sempre vou estar à disposição, sempre vou estar muito feliz em falar com todos. Beleza? Beleza, Bura. Muito obrigado mais uma vez. Prazer em tê-lo aqui na nossa live. Novos convites surgirão, conversaremos novamente, pode ter certeza. E vamos torcer domingo aí pra gente ganhar e que o Ju consiga se manter na Série A esse ano aí. Quem sabe, riscar uma escola americana aí, né? Seria a cereja do bolo pra gente esse ano, né? Na verdade, se tiver planejamento, a gente vê lá o time de 2002, depois, claro, que os meninos chegaram na seleção, mas vocês mesmos foram testemunhas na conversa lá no começo, né? Jogadores que eram, que falavam, pô, esse aqui, Rio Grande, né? Da onde estão esses caras? Os caras chegaram na seleção. A gente não tinha jogador de menino seleção, mas tinha time forte. Então dá pra fazer time forte se você tiver planejamento. Tomara que essa diretoria realmente... essa visão, né? De não ficar nem empriado pra ele já vender jogador pra fazer tempo. Mas tem um monte de time forte pra dar muita alegria pro Juventude e pra amanecer aí em inúmeros anos na primeira divisão, né? Bom, grande abraço. Fernandão, grande abraço. Tênis, mais uma vez, muito obrigado aí por tudo, né? Obrigado. Obrigadão. Igualmente aí, Manzinha. Obrigado, galera. Obrigado, pessoal. Vamos trazer o Manzinha aí. O Super Show já fez seis e onze jogos. No 38, ele vai bater o recorde do Washington no final do ano. É isso aí. É, então, o Mari Red já tá se batido. Um abração pra todo mundo. Um abraço. sempre nos assistindo esse tempo, né? Os apurados, né? Esse tempo aí. É isso aí. A gente tem que agradecer aí o pessoal, todo mundo que participou da live aí, pessoal. Obrigado aí pelos comentários aí. Obrigado por todo mundo. Segunda-feira tem a nossa live aí da rodada, falando da semana, né? Falando do jogo do Inter aí. A gente aguarda todo mundo segunda-feira às 22 pra acompanhar a repercussão do jogo de domingo aí, pessoal. Beleza? Feito. Um abraço, pessoal. Obrigado a todos aí. Valeu. Bom final de semana e vamos lá que domingo é nós. Isso aí. Valeu, gurizada. Obrigado aí. Tem uns recadinhos aí, os últimos aí. O pessoal que tava acompanhando a live aí, a gente deixou de avisar aí, né? Abraço, James, nosso amigo lá do movimento. Pablo Soliman. Falou do probleminha. Bem, não estava um probleminha no áudio aí? Pedimos desculpa aí por esse inconveniente. aí tava um cheadinho. Mas agora já tá no final mesmo. Nosso bruxo tava com problema no microfone e já vazou. Fabiano, aquele abraço Fabiano Leite e Leandro Prux. Curizada, então, segunda-feira. Segunda-feira às 10 da noite aí a gente se encontra de novo, né? Vamos bater um papo sobre o resultado do jogo. Esperamos que seja uma vitória do Verdão aí. Tomara, né? Tomara. Estamos na torcida. E eu tô confiante. Vai dar, vai dar. Bastante. É isso aí. Valeu, Grisada. Aquele abraço. Até segunda. Obrigado, Ju. Tchau, Ju. Tchau, Ju. Tchau, Ju.